Música Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal entre um automóvel e uma caminhonete na RS-135 em Erechim no início da tarde desta quinta-feira. O impacto aconteceu no quilômetro 71 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à comunidade de Capoeirê. Com a força do impacto, os condutores ficaram presos na parte interna dos veículos e precisaram ser retirados pelos bombeiros. No banco do carona da caminhonete estava um homem que teve apenas ferimentos leves. A pista no local foi bloqueada com o acidente, causando um grande congestionamento. As vítimas foram levadas para o Hospital Santa Terezinha. O estado de saúde delas não foi divulgado. As causas do acidente serão apuradas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.